Salve salve rapaziada, videozinho de hoje jogando com a Sheetec vitoriosa Seahulls E essa Sheetec você consegue através da loja do passe e o valor dela são 50 moedas E já explicando como você consegue as moedas, é do level 61 até o 70 do passe Fazendo passe de GP você ganha 10 moedas e fazendo passe de ZP você ganha 20 Então quando você compra o passe de ZP você ganha o de GP junto e ganha 30 moedas no total Você tem que fazer o passe aí durante 2 meses pra conseguir resgatar essa Sheetec E tem como transformar ela em VIP, então vale muito a pena, é uma Sheetec muito linda Até mais bonita que a versão original VIP dela, não tem como Eu espero que vocês curtam a gameplay, deixa o likezão aí pra fortalecer E não esquece de entrar no Discord do canal Sempre aviso quando tem vídeo novo e live por lá, beleza? Bora lá! Esse mapa aqui Ele tá sendo o meu maior desgosto De jogar na ranked Não tô gostando de jogar esse mapa Ele tá muito GR Ele é um mapa muito GR Ele tá muito linda Ah, eu comprei no time errado, mas ele matou Tá bom, tá bom Ah, o Senna, dá uma brincadinha, cara Aproveita que tá tendo uns eventos loucos no Crosshair Tá dando um monte de coisa de graça, tá ligado? Mano, eu tirei a mira Acho que ele tinha me visto E é um mapa que eu sei que não é muita gente que gosta não, tá ligado, Salvador? E é um mapa que eu sempre gostei do Crosshair, cara Desde que lançou esse mapa Um dos mapas que eu mais curto jogar, velho Se não for o que eu mais curto O VIVA eu gosto de jogar bastante também O VIVA é muito bom pra quem curte jogar de sniper Essa é o Sheetec Pra quem tá na dúvida Ela vem na loja do passe E vai custar 50 moedas E tem como transformar ela em VIP 40 Hmm, tava escondidinho aqui Beca Ah, cara Eu não preciso dar cara, tá ligado? Mas eu vou E a gente quer fazer kill, né? Porque mudou de nick Mancagem estava maneirinho Ah, o arco Eu não deixo o pessoal ficar muito manjando meu nick Porque o pessoal fica Telando a live, tá ligado? Já entrando a partida Já tô me xingando Tipo, aquele ali, ó Aquele ali já sabe que é eu aqui Já tá na hora de mudar esse nick, tá vendo? Já tá enchendo o saco já Por isso que eu mudo de nick o tempo todo A review Tipo, o GM muda pra mim É só eu pedir que ele muda Mas a minha conta Eu gasto meus EP pra mudar Mas eu não ligo de gastar Eu prefiro não ficar tendo encheção de saco, tá ligado? Ah, mas você é um sapequinho Eu não vi você não Meio 1 30 Só ganhar, time 2x1 Tá fácil pegar o prêmio do evento? Mano, muito fácil, velho Pro evento que aí ia ser compensa Faz demais Essa hashtag de pro evento? Essa hashtag é do passe Vai vir na loja do passe O último tá aqui na base Boa Procurando o ZP mais barato? No Portal dos Créditos Você consegue comprar ZP mais barato do que no site oficial da Z8 Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto E fica ainda mais barato usando o cupom QA Ao finalizar sua compra para um desconto extra Válido para bônus de primeira recarga O Portal dos Créditos é parceiro do nosso canal Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo Eu gosto quando veta a Sheitek, tá ligado? Mas se não está vetado a Sheitek É a arma que eu prefiro jogar aqui Mano, eu spotei um cara aqui embaixo Parece que meu radar piscou vermelho Meus dois aqui Parece uma mira Tá vindo aqui 50 moedinhas no passe, rapaziada Coisa simples de pegar Não, eu sinto aqui Não, eu sinto aqui Não, eu sinto aqui Mano, por que que tu tá vindo aqui junto comigo, cara? Ah, não, mano. Olha ali. Ah, moleque veio retinho? Ué? Dá não, mano. Dá não, não dá pra transformar não. Mano, onde tá esse cara, velho? Mano, não vi esse cara. Caramba. Moleque esquisito, cara. Pô, antes tu não acertava um susto, né, Anubis? Agora tu acerta todos, cara. Vou abaixar o som de novo. Morrer de lado, nininha. Morrer de lado, nininha. É. Tá apertando o QQ pra dar QS, sim. Então, eu sempre uso o QQ. Mano, não sabia nem que tinha escada aqui, velho. Vamos pro A. No meio. Não, tinha mais um ali, velho. Acho que o cara tá bem aqui. Ah, mentira. Que não pegou esse tira. Mano, pinadeira, velho. Mano, pinadeira, velho. Mano, pinadeira, velho. Mano, pinadeira, velho.